E aí, lugar sinistro da porra, ó, pode tomar banho, ó, esse manguezal aí o cara só vem de fio, é, ó, achei não, o que é isso? É bom pegar água, ó, pegar água, bebê desse rio aqui, ó. Vamos aproveitar não, ó. Pescadita, muito louco, chefe, tá muito louco. No meio da Amazônia, meu filho, não passa mais nenhum raio de... Nada. O barulho de antar. O barulho de antar. O barulho de antar. O barulho de antar. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso.